Fala galera, pez de boa, Fiorip aqui e bom galera, hoje eu tô trazendo mais um vídeo e dessa vez galera, tô de volta pra mais um episódio da nossa série Fiorip Land 2 mano E gente, hoje a gente tá no episódio 2, calma que ele vai ter que matar esse cara primeiro, vem cá safado E galera, hoje a gente tá no episódio 2 da Fiorip Land 2, ainda não superei que eu saí da 1 E mano, se você não viu o primeiro episódio, vai lá ver porque a gente gravou com o mano Willis, sim, o mano Willis E a gente fez várias coisinhas como essa farmizita de ovo, que tecnicamente gera ovo Não me diga A gente também fez esse cercadinho de lã aqui, pegamos o Filipim, velho, que é o nosso novo cachorro da série Plantamos umas bagas e fizemos uma decoraçãozinha lá no totem da Fiorip Land 1, que se você não viu, você tem que ir lá no vídeo pra ver, mano Galera, já vou pedir pra você se inscrever aqui no canal e ativar as notificações Porque quando você faz isso, você vai receber notificações de novos vídeos E aqui só tem vídeo top, fazendo várias construções iradas, várias coisas humanamente possíveis Então se inscreve aí, mano, por favor, velho E como vocês podem ver, eu também não tô sozinho, tô aqui com o Bernardo, fala aí, Bê E aí, meu Deus, que lugar bonito, velho Esse lugar aqui é lindo demais, velho Eu tava vendo aqui, cara, a gente mudou de mapa, veio pra um lugarzinho mais frio Até levantou o capuz aí, né, cara? É, me esfriou, né? O Fiorip tá só falando óbvio, tá, mano? Pô, fala de ovo que gera ovo, tá ligado? Ativar as notificações pra receber a notificação Se você se inscrever, você vai estar inscrito, mano E galera, a gente tá aqui na Fiorip Land 2 E a gente não tem uma construçãozinha aqui bonita, hein, Berni? A gente tem que fazer, velho Tô com saudade daquelas construções que tinha no Fiorip Land 1, né? Que tristeza Então, Bezão, o nosso objetivo de hoje é fazer uma casinha maravilhosa Pra gente poder viver e guardar os nossos itens, né, mano? Normalmente quando a gente começa, a gente já estaria fazendo a nossa sala de baús Pra armazenar os nossos itens Mas eu acho que a gente tem que fazer uma casinha e deixar um baúzinho pequeno lá Porque a gente, em tese, não tem nada ainda, sabe? Então, Bezão, sabe o que a gente tem que fazer agora, velho? Catar muita madeira, mano Se vocês não viram no último vídeo, a gente conseguiu pegar três diamantes sem minerar É sério Porque eu e o Mano Wills, a gente achou dois tesouros E nesses dois tesouros, a gente achou três diamantes, né? No caso, dois em um e um diamante no outro, velho Então, basicamente, já dá pra gente fazer um machado, Bernardo Acho que picareta não, mano Vamos fazer uma picaretinha aqui, mano E eu vou deixar essa picareta guardada por enquanto Pra ser a picareta sagrada E a gente só usar ela quando a gente tiver um break, velho Porque, ó, tem mais dois diamantes aqui E vamos fazer essa piraquita, velho GG, mano Vou deixar ela até aqui no negócio da farm de uvo Pra evitar que gerou mais uvo também Vamos tascar as galinhas aqui dentro Opa Faz só isso Então, bora, Bezão Já tem machado aí, velho? Eu tenho um de ferro aqui comigo, mano GG, então bora começar a pegar essas madeiras aí, mano Manos, voltei aqui Não tô há muito tempo pegando madeira Só peguei pouquinho Mas é porque eu quero avisar pra vocês que a gente mudou os planos Agora a gente não vai fazer uma casa A gente vai realmente fazer meio que a sala de baús Pelo menos a entrada dela é uma parte Não sei se a gente vai conseguir terminar tudo hoje Porque vai ser grande ou não O bagulho vai ficar top o que a gente vai fazer aqui E vai ser nessa montanha, mano A gente vai fazer uma muralha aqui na frente, bonitinha Não é uma muralha É um murozinho Bem que estilo castelo medieval Viking, essas paradas E vai ficar top, mano Então, mano, a gente tem que começar uma timelapsezinha aí, velho Como é que fala, Bezão? Eu não vou acreditar, mano Então fala no sussurro Pilots E, mano, depois de muito tempo a gente meio que terminou aqui a escavação, velho E se você quiser ver a nossa conversinha enquanto a gente tava quebrando Me segue lá naquele site roxinho que tá aqui na descrição Tô fazendo live todos os dias lá Gravando Florip Land E jogando outras coisas também Como One Block, Hardcore, Undertale Se você quer ver essas coisinhas diferentes, mano Me segue lá naquele site roxinho Também, por favor, já se inscreve aqui no canal Porque a gente é muito doido E tenta fazer bastante coisa legal Trazer vários conteúdos diferentes no Minecraft Survival Pra vocês curtirem, velho O nosso murinho ficou assim, velho Ficou muito top Eu achei muito bonitinho E quando a gente for entrando A gente vai passar por essa partezinha aqui O Bernie queria dar a ideia de deixar isso aqui aberto Mas o chat preferiu deixar fechado E eu também Então eu dei uma fechadinha aqui Fiz uma decoradinha E a gente meio que escavou aqui a área da sala de baús, né, velho Agora vamos adicionar uns baús aqui E botar umas decorações extras Pra uns matinhos Que meu pai diria Bota pra casa, por favor Enfim, pessoal, vai pegando as madeiras aí Eu vou tentar adicionar uns matinhos estratégicos aqui Pra gente poder adicionar, velho Adicionar também uns caminhos, né, mano Porque eu gosto desses caminhos Acho muito bonitinhos A gente tem que adicionar, velho Também vou adicionar umas decorações aqui no canto, velho Porque ninguém merece ficar essas pedras horrorosas, né, cara Então vamos botar uns bagulhos bonitos aqui E também, gente, vou pedir a colaboração de vocês Deixa seu like aqui embaixo Pra me ajudar, velho Vou ficar muito feliz E se puder, divulga o canal pra um amigo também Que... Se esse amigo gostar do canal Ele vai divulgar pra outra pessoa E aí o canal vai começar a ganhar mais visualizações e assim A gente vai crescer e isso vai me animar pra trazer mais vídeos, velho E por favor, deixem sugestões de farms Que nós podemos fazer aqui Porque agora que a gente tá começando Tem farm pra cacete pra gente fazer E eu vou ter que fazer uma farm de comida, velho Porque não aguento mais comer bagas, velho Como uma baga só recupera um negocinho de fome Olha lá, que tristeza, mano Que triste Mano, ó, a gente já deu uma decoradinha aqui por fora Tá ficando bonitinho Quer dizer, eu acho, né Porque é uma coisa só que eu fiz com o Bernardo Eu acho que ficou bonitinho E agora a gente tem que começar a decorar aqui dentro, mano Botar os baús Fazer umas pilastras Fazer umas coisas diferenciadas Quer dizer, mais ou menos, né Porque a gente tem que... Lembrar do feripulente de um aqui Enfim, então vamos começar a botar os baús aqui dentro Cavar uns dois bloquinhos pra trás Porque a gente mais pra frente tem o objetivo de fazer... Uma surpresa aí que eu não vou falar, velho Mas, galera, é uma coisa que vocês vão gostar Mas eu não posso falar agora Porque tem que ser surpresa Enfim, vamos pegar o estante de madeira aí, velho Já é só pensar que eu olhando já vi que vai dar trabalho, mano Judim muito do Júnior hoje, rapaziada Tadinho Eu não estou suportando mais Eu estou no limite, Brasil Agora sim, galera Os baús todos estão devidamente posicionados E, Berni, eu vou fazer uma coisinha Que meio que vai dar spoiler do que nós iremos fazer no futuro Que é isso aqui, mano Pronto Agora, quem quiser saber o que vai acontecer Quem pegar a referência já pegou Enfim, mano E, pessoal, isso aqui é meio que um esboço da nossa sala de baús Óbvio que não vai deixar com essa pedra feiosa aqui e tal A gente vai fazer uma decoraçãozinha melhor Só que a gente pegou isso aqui pra gravar improvisadaço A gente falou O Bernardo veio gravar um segundo episódio Falou Bora, a gente veio aqui Falou, mano, o que a gente vai fazer? Só vamos fazer E aí a gente fez Enfim, mano Então no próximo episódio que a gente vier mexer nessa sala de baús aqui A gente já dá uma decoradinha E já organiza os itens E aí Em um futuro próximo A gente mexe com aquele baúzinho ali do meio, mano Que vocês já vão pegar o que é, velho Enfim, mano É isso, velho Valeu Falou E... Se inscreve no canal do Bernardo Que ele lançou uma porta 4x4 Muito top E ele vai começar uma série nova lá, Bernardo Agora eu meti esse pepino em você Você vai até começar, velho Tchau